Olá gente, aqui estou eu de novo Estou de roupa, desculpem, mas está frio E não me obteceu Ir buscar um casaco Então, eu hoje trago-vos Meu Deus, como é que ia dizer? Eu hoje trago-vos o update do projeto PEN De 2022 E vamos já então começar Porque isto aqui em cima da mesa está uma confusão E eu quero limpar isto O mais rápido possível Antes que o Feliz Berto apareça aí e vá tudo para o meio de chão Eu vou começar com Produtos que Eu terminei E vamos começar Por corpo, porque se calhar vai ser mais fácil Para mim assim Então, de corpo terminei Quatro esfoliantes O primeiro Foi este aqui da Aqua Hero Que Estava novo E está terminado agora Depois o What's in it for me Também estava novo E está terminado Este aqui da Anatomicals Que é o The Great British Flake of Summer Strawberry Body Scrub Também estava novo e agora está terminado E o da Ameliorate O Smoothing Body Exfoliant Que a última vez que vos mostrei Estava por aqui E termino Depois Terminei o Body Lotion de Baunilha dos Prazeres da Natureza da Yves Rocher Que estava por aqui Não sei se vai dar para ver Na última vez quando vos mostrei E está terminado E terminei também Duas loções corporais da Laura Marcia Que são os Creme Soufflé O Fresh Fig Eu acho que vos tinha mostrado E agora está Completamente terminado E aqui o Creme Burlé Que Adoro o cheiro desta loção Que estava novo E está terminado Agora E depois Desculpem Esta aqui da Cera V A Moisturizing Lotion Que a última vez que vos mostrei Estava por aqui E entretanto Terminei-a E por fim A última loção corporal Que tenho aqui É esta Egyptian Magic All Proposed Skin Cream Que também está terminado E o último produto De Corpo É esta Máscara de mãos Da Skimono Que está terminado Tenho mais uma E finito Depois Podemos fazer Ou vamos tentar Fazer cabelo De Duas de shampoo E condicionador Terminei o Color Security Shampoo And Conditioner Da Color Wow O shampoo Para cabelos finos E o condicionador Da Whey E o shampoo E o condicionador De volume Da Alterna Caviar Anti-Aging Volume E também O shampoo Flake Itchy Scalp E o Moisture Balancing Conditioner Da Philippe Kingsley E o outro produto De cabelo Que terminei Foi este Grow Gorgeous Defense Anti-Pollution Living Que estava Por aqui E terminou Tenho aqui Uma coisinha Random Que é esta Spotlight Teeth Whitening Stripe Usei duas Cada embalagem Vem com duas Ainda tenho mais três Embalagens E depois Podemos fazer Rosto Gente Tenho aqui Leap Masks Mas isto Está Tudo Há qualquer coisa Aqui a verter Está a bedungar Tudo Então Certeza que é esta Aqui da Star Skin Da Star Skin Tenho três Destas Dream Kiss Tenho esta aqui E depois tenho este Pacozinho aqui Que vem com dois Vou pô-la aqui dentro Porque ela está toda Lenguinhosa E depois Tenho esta aqui Da Vita Masks A Lip Mask Plump And Repair E a última São estas Desculpa Beauty BLVD Divine Hydro Gel Masks Que vinha com duas E também está terminado Depois Podemos Ah ainda está aqui Mais um produto de cabelo Esqueci-me de vos mostrar Este L'Oreal Excellence Creme Nourishing Mask Que estava por aqui E terminou Depois De rosto Tenho aqui esta A amostra do Equilibrium Rebalancing Cream Cleanser De Hourglass Que também está terminado Também está terminado Desculpem Dois gés de limpeza O Drunk Elephant Best Number Nine Gelly Cleanser Que Estava por aqui Na última vez Que os mostrei Não tinha quase nada E o Doctor E o The Organic Pharmacy Rose Facial Cleansing Gel Que estava por aqui E agora Também está terminado Um Tónico Da Disciple Balancing Mist Vocês não vão conseguir ver Mas estava por aqui E terminou Depois Dois serums O Dr. Dennis Gross C Plus Collagen Brightening and Farming Vitamin Serum C Serum Estava novo Terminou E o Vitamin C Serum Da E-Cooking Que estava por aqui E terminou Também Dois cremes De olhos Este aqui Da Gold Fade Done MD Solution Bright Eyes Que tinha 5ml Bastante produto Terminou E este Clinique Moisture Surge Eye Que Gente Estava por aqui Entretanto Eu cortei-o E terminou Também De ainda De serums Duas Dois Foils O Susan Kaufman Hyaluronic Serum Moisturizing E o Dr. Barbara Strong Super Anti-Aging Serum Depois De cremes Terminei Da Eucerim O Dermopurifier Cuidado Hidratante Este Estava Nossa Novo E terminou Dois Estou só a ver Se não Estavam todos Novos Dois Eucerim Aquaforin Ativo Com SPF De 15 Os dois Terminados Este Amy Morning Dew Matte Finish Moisturizing Cream Que também Estava novo E terminou E este La Roche Pozzet Tolerian Ultra Que também Estava novo E agora Está terminado E o que Vos tinha Mostrado Era este Queen Cream Da Omrovics Que tinha Um restinho E agora Também Está terminado Depois Os últimos Produtos De rosto Terminados Que tenho Para vos mostrar Nossa Caiu tudo São duas Máscaras Esta é Da Peter Thomas Ruth E é A Hungarian Thermal Water Estava nova Está terminada E a Pure Soak It Soak It Up Que Também Está terminadinha E depois Tenho para vos mostrar Uns quantos produtinhos De maquilhagem Que terminaram De bases Terminei estas Três amostras Da base ligeira Da Sephora Na cor 30 Medium Que tive que misturar Como é óbvio Estas Quatro Da Ultra HD Perfector Da Make Up For Ever Era a cor 2, 5, 7 e 9 E por fim O último produto Terminado Tem aqui É este Sleek Lip Gloss High Shine Na cor Magic Strawberry 317 Que estava Por aqui E entretanto Terminou Eu tirei Nossa Tirei Stopper E tudo mais Está terminadíssimo Agora Vou mostrar-vos Produtos Em que tenho Update E Se calhar Tal como fiz Com os Empties Vou começar Por cabelo Eu que tenho Menos coisas Já acho eu Se calhar Só tenho uma Não Tenho duas Três Desculpem Então De cabelo Primeira coisinha Que tenho aqui É este Scalp and Body Scrubbed Away Que tem um rastinho De nada Gente A Ring Light Está na frente Por isso Eu não sei bem O que é que vocês Estão a ver Mas ele tem um rastinho De nada Aqui em cima Vai dar para mais Uma vez E depois Está terminadíssimo Depois Tenho Este American Oil Intense Hydrating Mask Que estava nova E agora Eu marquei-a Aqui Porque tem Ela parece ter bastante ar Mas eu não tinha certeza Então marquei-a aqui Mas ela está assim E o último produto de cabelo É este Grow Gorgeous Balance Shine Enhancing Overnight Mask Que estava por aqui E agora está por aqui Depois podemos Se calhar fazer corpo Tenho aqui este Petite Body On Demand Glitter Body Scrub Que Está por aqui Eu marquei-o aqui Atrás Porque é a única parte Que dá para marcar Ele está mesmo no fim Já nem vai dar Para o uso completo Depois O que é que tenho mais Aqui de corpo Tenho Um Ajudei Um gel de banho Da Yves Rocher Da Gama Jardin du Monde É o Coffee Beans From Brazil Está por aqui Gente Eu adoro O cheiro Se eu conseguir abrir Adoro o cheiro deste Deste gel de banho Adoro Adoro E eu nem sequer gosto de café Depois tenho Três loções corporais A primeira é esta SBC Collagen Body and Hand Lotion Que eu usei Um bocadinho de nada Estava nova e está por aqui Laura Mercier Creme de pistache Body Soufflé Está assim Vocês provavelmente Não vão conseguir ver bem Mas Vá Digamos que ela está por aqui Adoro o cheiro E esta bolha Que eu superei Imaginem para onde é que foi Para o óculo da pessoa Tinha que ser E o último Produto de cor Que tenho aqui É este Essence Road Trip All Around Balm Que eu estou a usar Nos pés E está assim Não tem muito uso Mas também não precisa muito Depois Tenho uns perotinhos De rosto Tenho este Pineapple Go Match Peeling Gel Da Vita Masks Óbvio que é Beauty or whatever Que estava por aqui E agora está por aqui Ele está mesmo Mesmo no fim Isto não faz nada Gente Tenho dois Géis de limpeza O primeiro é este Be Good Honey and Propolis 2 in 1 Cream Cleanser Estava novo Está por aqui E o segundo é este Declayor Aroma Cleanse 3G1 Hydro Radiant Smoothing and Cleansing Mousse Que está por aqui Também estava Estava novo Gosto bastante deste Cleanse E depois tenho um tónico Para vos mostrar Que é o Caudalie Vino Pure Clear Skin Purifying Toner Estava novo Agora está por aqui Agora De Serums Tenho 3 O primeiro é este Dr. Dennis Gross C Plus Collagen Brightening Unfirming Vitamin C Serum Acabei um E comecei o outro Este está por aqui E depois tenho 2 da Drunk Elephant O TLC Frambose Glycolic Night Serum Que está por aqui Vocês veem Com cuidado É a minha rotina de noite E o Virgin Marula Luxury Facial Oil Também da Drunk Elephant Que está por aqui Ah Tenho aqui um Cleansing Balm Esqueci-me de vos mostrar É o mesmo É o Wild Rose Beauty Balm Da Nails Yard Que tem um restinho De nada Que eu provavelmente Vou acabar Hoje Quando me desmaquilhar Ou pelo menos Assim espero E depois Tenho 2 cremes De olhos O primeiro é este Ups Up Circle Eye Cream Gente Este eu não o marquei Porque eu usei Só ainda 2 vezes Portanto não faz sentido E este Lumen Nordic Hydra Purity Dew Drops Hydrating Eye Gel Que está por aqui Não sou fácil Digo por já E depois De cremes Estou a usar este Leite de creme Concentra Da Embryolisse Que eu não marquei Shame on me Mas está por aqui Está por aqui Gente Em breve vai acabar E usei uma vez Este Immunocology Night Protection Que é assim Mantega Super espécie E não sou fã Do cheiro E depois De rosto Tenho para vos mostrar 3 máscaras A primeira é esta Goddess Skin Clay Mask Da Charlotte Tilbury Está por aqui Estava nova Usei essa uma vez Esta Sonia Dakar Rose Gold Radiance Mask Também usei Uma vez E aqui Fresh Rose Face Mask Também usei Uma vez Está E assim Vamos ver se não faço caquinha Já quase não tem cheiro E depois Gente Tenho que achar O caderno Tenho para vos mostrar As coisinhas De maquilhagem Que não são muitas O primeiro É o Primer Que está Quase no fim Eu não sou fã Deste Primer Está assim É o Blu-ray High Definition Artifier Da Cargo No mês passado Ou no último update Que não foi no mês passado Ele tinha 26 gramas Agora tem 19 Ele já não tem muito E parte do que está aqui É ar Depois O concealer Da Too Faced Born This Way Natural Radiance Concealer O sticker da cor Caiu Uma certeza Que é o mais claro No último update Tinha 24 gramas Agora tem 22 Não dá para ver aqui Janelas Nem nada disso A paleta De blush Da Hourglass Eu só estou A tentar acabar Aqui os dois blush Eu consigo ver Aqui neste Deixa-me lá ver Aqui neste Consigo ver Algum avanço Mas não é nada E ela continua Com as mesmas 142 gramas E depois Comecei a usar Esta amostra Aqui Já tem um pelo De Feliz Berto Aqui entalado Comecei a usar Esta amostra Aqui do Terracota Da Guerlain Que eu não sei Qual é o tom Deu Ah é o 3 Feliz Berto Este aqui No tom 3 Usei uma vez Mas isto é demasiado Escuto Para mim Demasiado Alaranjado O abre gavetas Anda aí Se eu Abre gavetas Você é um Abre gavetas Olhe Olhe Se faz favor Vocês sabem Que ele sabe Abrir as gavetas E depois Tira tudo Para fora Sim Eu abro gavetas Eu abro gavetas E acho que é tudo Gente Não me esqueci De vos mostrar Mais nada Espero que Tenham gostado Que se tenham divertido A ver Ele agora está Aqui em cima E Esperemos que Os vídeos Entretanto Entrem numa melhor Retina Porque realmente Não tem sido Muito bom Enfim No rambling Espero que tenham gostado Se tenham divertido A ver Não se esqueçam De subscrever Comentar Partilhar E deixar o seu like E vemos No próximo Tchau Tchau